E um deles a gente vai fazer agora Vamos aí, vai de novo 1, 2, New Bullet 1, 2, 3, vai Agora vai Vai ver Beija sua bunda Que delícia New Bullet calando a boca de filha da puta Rima do limão, essa rima tem só central Toma mais um cara, só junto do laboral Falando do tempo fora, vamos fechar o meu pau Eu tenho que gravar, o que é que eu te fazer Aqui eu venho fora, só botando pra correr Quero ser a regiça que a rima tem poder Só porque eu vou falar, em viagem que eu vou ler Mas não tem pode não, continua a sua tal Que eu sou no meu exercício, é a filha do coração Bagatinha quando tá, torna no meu chão Se eu não tiver que o meu telefone, não me tenha não Sufocado, encalado, eu vou te gravar, porra Já que eu escuro o meu telefone, eu não pareço Eu não vou dar o meu telefone, vou poder me ensinar Agora tá aí, porra, eu vou sair, vou casar-me, dali Que que bom, eu tô aí, que os malapas aqui São verdade, não vem só as brancas, e abre o silêncio New Bullet A toss in the head New Bullet A toss in the head Evoca New Bullet A toss in the head New Bullet A toss in the head Motherfucker Dois de dois é quatro, com mais dois é seis Nós hoje sofremos dois de terceiro A raiz é quatro e começa outra vez Dois de dois é quatro, com mais dois é seis Vou parar com mais do povo, só queria doar o cês No bocado, a soma, com o centro de reunião Dois de dois é quatro, com o centro de reunião De domingo é lei, vou falar pra vocês Cozinha da armada, arrebentando o outro é o espelho Fala com o bigode, quando eu venho de abrir o sal Estragar o seu elétrico, o seu baixo visceral Chigante, careca, solatário, animal E meu fone com fome, todo o caminho é de mal New Bullet A toss in the head 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 Música Música E o bem, a shot in the head E o bem, a shot in the head MADFUCKER E o bem, a shot in the head E o bem, a shot in the head MADFUCKER Ae, saia de mente, aleluia a Cristo, obrigado, obrigado